Meus amigos, vocês devem estar se perguntando, não é verdade? O que significa essas duas canecas, esse boné e o que significa, ó, essa camisa aqui atrás de mim. Eu vou trazer pra vocês aqui a Stephanie. Ela foi a idealizadora, ela foi a que planejou todo esse esquema que vai explicar pra vocês do que significa tudo isso aqui, do que vai significar esse nome. Pode estar meio ao contrário, mas dá pra ler, né? Operação Lotus. Do que vai significar, do que isso aí vai representar, o que será feito, o que nós vamos fazer, o que será efetuado. Tá bom, meus amigos? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, tá? As pessoas que estão entrando, as pessoas que já estão. Quem quiser fazer perguntas, depois a gente vai falar, tá bom? Mas muito obrigado pelos 150 mil pessoas que estão no meu Instagram. Tá bom, meus amigos? Stephanie, faz favor. Ó, ela vai explicar pra vocês o que significa tudo isso aí, ó. Stephanie, minha enteada, ela vai se apresentar e vai falar. Boa noite, gente, tudo bem? Vamos lá, vamos conversar rapidinho. Eu resolvi espremer os 30 anos aqui de experiência, os 30 anos nas ruas e resolvi pegar toda essa experiência dele e montar um canal no YouTube. Eu sou advogada, vou tratar da parte jurídica desse canal e o Cavalcante vai tratar da parte operacional. Então, a gente vai trabalhar juntos. Mas não só nós dois. Vamos também trabalhar com vocês. A gente vai soltar o tema que vai ser tratado no canal uma semana antes, um pouquinho antes. Vai pedir a opinião de vocês, o que vocês querem saber desse tema, o que vocês acham desse tema, como funciona. E aí a gente vai trazer a opinião de vocês. Pode ser por áudio, pode ser por mensagem, o print. A gente vai trazer nesse canal, tá bom? Então, o que seria a Operação Lótus? A Operação Lótus vai ser esse trabalho em conjunto de nós três. O Cavalcante, o meu e o de vocês. Nós vamos tratar vários temas. Vamos... Cada dia tá num cenário diferente. Nunca vai ser no mesmo. A gente vai tá trazendo profissionais da parte da segurança, policiais militares, policiais civis, policiais federais, todo o pessoal da segurança, pessoal da guarda, pessoal que trabalha com a segurança privada. Então, a gente vai abordar todos esses temas. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar na Interpol, na Polícia Federal. Eu era terceirizada lá. Então, eu trabalhei dos 18 até os 23 dentro da Polícia Federal. A minha mãe delegada. Então, a gente tem muito contato com a Polícia Civil também. O Sérgio, policial militar. Muito contato com todos os tipos de segurança. Então, vai ser muito importante. Esse canal vai agregar muito pra essa área que tá um pouco abandonada pelo Estado. Tá defasado, tá abandonado. Então, a gente tem que trazer esses profissionais, colocar esses profissionais à vista do público. Pro pessoal entender como é que funciona. Porque não é fácil ser policial aqui no Brasil. Não é fácil ser policial. Não é uma coisa que a sociedade devolva pro policial o que ele, de fato, merece. Então, a gente vai trazer a realidade pra vocês dentro dessa Operação Lotus. A Stephanie falou assim, a gente vai mostrar bastante coisa enaltecendo o ambiente dos profissionais da segurança pública de forma geral. Por que a gente vai fazer isso aí? Não é pra ser mais um, pra ser mais alguma coisa, pra ser mais um conteúdo, não. É porque todo o conteúdo, tem muito conteúdo bom também no YouTube, mas todo o conteúdo que traz a segurança pública de forma, assim, explícita em um canal de YouTube, nessas coisas, a gente quer que a população, as pessoas do bem cheguem mais perto dos seus policiais civis, seus policiais militares, seus policiais penais, seus guardas civis também que fazem um bom serviço de segurança pública em nossos municípios, inclusive aqui na nossa capital. Então, o nosso intuito é fazer com que o quê? As pessoas do bem cheguem mais perto, tenham um pouco mais de intimidade, mesmo que seja no vídeo, mesmo que seja pela internet, um pouco mais de intimidade com o seu protetor, com a pessoa que deixa a sua família em casa e vai cuidar de pessoas que ela nunca viu na vida, mas mesmo, como a gente falou no sugeramento, mesmo com o sacrifício da própria vida. E como ela disse, ela falou, vai ter coisas novas, nós vamos colocar também coisas antigas, coisas que já passaram, por quê? Porque a segurança pública, o combatente, o guerreiro, o policial, o guarda civil, o segurança, o vigilante, isso não morre, porque são pessoas que constantemente, durante a sua vida toda profissional, ou durante a sua vida toda, ela sempre vai estar engajada nesse serviço de segurança. Porque é uma coisa que eu sempre falei, a pessoa que é o policial, a pessoa que está engajada nessa parte da segurança pública, ela já nasce com esse sangue de policial, ela já nasce com esse sangue de defender. O bombeiro, o bombeiro, se ele não tiver o feeling para ser bombeiro, o policial, ele não vai ser nunca, ele não vai desempenhar a sua função. E o primeiro vídeo, como vocês adoram esse tema, vai ser sobre tradições da rota. Então, eu vou abrir um post, daqui a pouco, talvez na semana que vem já, para vocês fazerem perguntas, sobre a rota, como funciona, as tradições, muita questão, uma coisa que me perguntaram muito, é sobre aquela saída das viaturas, das barcas, que fica aquela loucura, foi essa semana, não foi? Teve uma comemoração lá, ficou assim, uma loucura, e todo mundo falou, nossa, mas por que isso? Nós vamos colocar um vídeo das viaturas, fazendo esse treinamento lá dentro, e depois saindo. Isso aí, tudo isso chama-se doutrina. Então, tudo que a gente vai mostrar, tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai demonstrar para vocês, são coisas que a população tem que saber, são coisas bonitas, fazem parte da doutrina, fazem parte de um aprendizado, para que o policial possa atender melhor a população, porque o policial que não tem um treinamento, o policial que não tem uma doutrina, o policial que não tem uma linha de seguimento, como que ele vai atender bem a população? Sim. Não é verdade? Então, o que a Stephanie falou, esse treinamento, essa doutrina, essa conversa, local onde o policial recebe o braçal, por que que ele recebe o braçal, não conta a comunidade do Brasil, não pode contar tudo. O porquê disso, o porquê daquilo, o porquê isso, porque uma coisa pessoal, vou falar para vocês, a polícia militar, a rota, ela age da seguinte forma, igual nós agimos na vida, para tudo tem um porquê, um motivo, nada é aleatoriamente, porque eu quero, porque aqui é assim, porque me disseram, não, tudo tem que ter um porquê, então o que a gente vai mostrar, o que vai ser demonstrado, o que a gente vai passar, são coisas legais, pode ter coisa antiga, pode ter coisa que já passou, poxa, esse eu já vi, mas sempre é bom relembrar, por quê? Porque a polícia militar, ela sempre estará ao lado das boas pessoas, com certeza, não é isso Stephanie? Isso. Suas considerações finais? Gente, se inscrevam no canal, vão lá na página do Instagram, Operação Lotus, Lotus, se inscrevam, vão lá no link, se inscrevam lá, participem do sorteio, a gente vai estar lançando tudo essa semana, para vocês, primeiro vídeo dia 10, se inscrevam e participem, a gente quer a opinião de vocês, a gente quer que vocês façam parte disso, junto com a gente, tá? E alguém falou alguma, ah sim, abordagem do traficante estudante, eu vou querer saber dessa história, essa eu não sei, essa eu vou querer saber. Tiago o nome dele, eu lembro de todas. Essa eu vou querer saber, ô memória, 30 minhas, ô memória, nossa, vamos fazer valer a pena essa memória aí, vamos colocar tudo no canal, espremer aqui a cabecinha aqui, eu coloco, fazer tudo em vídeo, colocar tudo no canal. Já foi as considerações? Foi. Meus amigos, vamos lá, muito obrigado a todos aí, por terem entrado, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter acompanhado, muito obrigado àqueles que entraram, saíram, obrigado àqueles que nem chegaram a entrar, obrigado àqueles que deram olhar derrapado fora. Obrigada nada, tem que entrar assim, é assim ó, obrigado àqueles que chegaram, olharam e raparam fora, obrigado àqueles que tentaram, não quiseram entrar, obrigado àqueles que só olharam, ih, fizeram e viraram a cara, obrigado a todos, e muito obrigado mais ainda, a vocês que continuaram, permaneceram, ficaram, interagiram conosco, e vão interagir, obrigado a todos, quem ficou, quem entrou, quem deixou de entrar, quem não quis, quem virou a cara, todo mundo, aqui a gente não xinga ninguém, aqui a gente não briga com ninguém, aqui a gente não fala mal de ninguém, a não ser de vagabundo, ladrão, safado, a gente fala mal, o resto, é só assim, então muito obrigado, um excelente final de semana a vocês, um excelente sexta-feira, um excelente final de semana, para vocês de família, que Deus abençoe e ilumine, e detalhe, não deixem de entrar, o canal? Operação Lótus, a gente se vê dia 10 lá, tá? Fala de novo, Operação Lótus, vocês lembram dessa? Repita, vai lá, vai lá, Operação Lótus, vamos lá gente, YouTube e Instagram, isso mesmo, Operação Lótus, rapaziada, vamos entrar, vai ter surpresa, vai ser muito legal, vai ser muito bacana, histórias boas, reais e verdadeiras, nossa, abraço meus amigos, até mais, fica com Deus, nós vamos gravar isso aí, bora!